Mega Man X6 é um jogo fantástico Eu não sei como eu odiava tanto esse jogo Eu claramente estava doidão quando disse que eu não ia fazer Mega Man X6 pra vocês Ah, eu morri aqui porque eu não tive ideia de pular no inimigo primeiro pra tomar dano E assim me preparando pros espinhos logo abaixo Era só questão de pensar Essas bolas de neve com certeza não quebram o fluxo do jogo Não é como se fosse impossível de passar por ela sem tomar dano Passar por aqui é simples Eu só preciso, sei lá, fazer um cálculo avançado Mas tirando isso, é fantástico Ah, que coisa Eu fiquei tão apressado de sair desse jogo maravilhoso Que eu morri Esse jogo é fantástico E não tem como ninguém achar ruim Ah sim, cheves invencíveis que você encontra do nada Na realidade ele nem é invencível Você só precisa bater nele com habilidades especiais E como vocês podem ver, eu não tenho nenhuma habilidade ainda E o mais legal de tudo É que eu não sabia que eu encontraria ele Mas tudo bem Eu só preciso perder todas as minhas vidas Pra poder escolher uma outra fase Pra tentar passar ela Sem nenhum problema Não N-n-n-não Tudo bem Hum, quando eu entrei nessa fase pela primeira vez Não tinha esse negócio de escuro É incrível como todas as fases desse jogo Mudam conforme você vai jogando Eu agora espero que uma pessoa apareça na minha frente E comece a falar Sobre o quanto esse jogo é uma bosta Enquanto eu tento Não ser esmagado Por essa coisa Eu odeio esse jogo Sério, como 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 eles conseguiram fazer um jogo Tão Lixo É incrível Que tem gente que fala que esse jogo é fácil Que não é tão ruim assim Como Como Por quê É tipo falar que o Sonic 2006 É um jogo bom Mas espera aí O Sonic 2006 é ruim por causa dos bugs Sem noção Telas de loads infinitas E It's not used Não, Silver Não me mate Silver Agora o Mega Man X6 É lixo Por coisas retardadas Ó Olha isso Olha pra essa fase Ela é diagonal Ela é pra baixo Eu não consigo ver o que tem embaixo Porque eu morri Eu morri Porque A pior coisa É você não saber o que você vai ver na frente Ainda mais No jogo Como esse FU É tanta coisa que não funciona nesse jogo Tanta coisa que faz você querer parar de jogar E fazer coisa melhor Vocês Vocês não estão acreditando em mim Vocês não acreditam em mim Vocês acham que eu estou de mimimi Né Ah Não 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 Vocês 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 estão vendo esse cara aqui Esse cara Ele se chama o X Né Ele é o X É o protagonista É o cara que tem o Spotlight E tem as possibilidades infinitas Por isso que ele se chama X Né Sabe o que é interessante No Mega Man X6 É impossível De zerar esse jogo Com o X Sem armadura Eu repito É impossível De zerar esse jogo Com o X Sem armadura Pega qualquer Mega Man X Você pode pegar o 1 2 3 Que também Até o Mega Man X3 Você consegue zerar o jogo Sem armadura E eu considero o Mega Man X3 Um jogo ruim até Aí você percebe O quanto o Mega Man X6 É retardado Pra você zerar Com ele sem armadura Você precisa salvar um Reploid Que tem a parte Jumper E equipar no X Só assim que você vai conseguir Passar a primeira fase do Gate No final do jogo Agora como eu disse antes Você precisa salvar Exatamente o Reploid Que te dá a parte Jumper Pra você pular mais alto E conseguir passar Por esse obstáculo Maldito de espinho Mas adivinha só Esse Reploid Pode ser corrompido Pelos Nightmares Esses bichinhos escrotos Se esses bichos Pegam o Reploid Se esses bichos Eles Tocam no Reploid Não tem nem como Você destruir o negócio Ele simplesmente pega E você Perdeu o Reploid Pra sempre Não tem nem como Você reviver o Reploid Não Ele morreu E como você não salvou ele O que acontece Você não ganha A maldita parte Jumper Você perde a parte Daí o que acontece Daí o que acontece Você não consegue mais Passar com o X Com o X A face do Kate Você tem que jogar com o Zero Ou com uma Com a Blade Armor Isso não se faz Já não bastasse essa Ideia de Jerico deles De Ah Você precisa do Jumper Pra poder passar Com o X normal Você às vezes precisa de outras partes Que você ganha também De Reploid Pra conseguir sub-tanque Armaduras Ou sei lá Tem um monte de coisa Que você precisa Agora Se esses Reploid morrerem Não tem mais como Olha essa parte aqui Eu preciso Da parte que me deixa rápido Pra poder pular mais alto Com o Zero Aqui E conseguir o sub-tanque Mas se o Reploid morrer Eu não tenho mais sub-tanque Sub-tanque pessoal Imagina Que porra Como assim O sub-tanque é um negócio Que me ajuda muito Eu não vou poder ter o sub-tanque Porque o meu Reploid morreu O Reploid simplesmente Ahn Faleceu E tipo Se todos os Reploid ficassem Num lugar simples Pra você pegar Tudo bem Mas não Olha essa parte aqui Essa parte Tá em buraco Embaixo Eu tenho que ficar Pulando De Polydance Pra Polydance Aqui Pra não morrer Daí O que acontece Eu estou preparando Minha estratégia O Nightmare Vai lá e Ah Oi Eu peguei o Reploid Aqui Adeus Tenho certeza Que aquele Reploid Ele me dava Alguma parte importante Mas as vezes Eles não dão Muitas vezes Eles não dão nada E eles deixam os Reploid Num lugar retardado Desse Eu odeio esse jogo Pessoal Ok Então tá bom Vocês entenderam O quanto esse jogo É retardado Mas tem mais Não Tem mais Ai meu Deus Nightmare System Um bagulho Que causa um efeito Diferente Nas fases Dependendo da fase Que você entra Ai eu digo E esse negócio É retardado Olha só Essa fase Ela fica escura Que bom Eu não consigo ver Porra nenhuma Nessa fase Olha só que beleza Por que os caras Não venderam o jogo Com lenço Pra tampar o seu olho Quando você quiser Que o jogo fique melhor Porque é praticamente A mesma coisa Por que que eles não Desligam a minha tela Então Jogar de tela desligada É mais fácil Do que Programaram Eles programaram Essa tela preta Pessoal Pra te fuder Por que Isso não deixa Jogo difícil Isso deixa Jogo chato Ah que legal Tem neve pra toda parte Mas tá chovendo fogo Até onde não deve Meu Deus Ou eu tomo dano Dos cocô de neve Que tá sendo materializado No canto da tela Ou eu morro Pro fogo E aí os experts De Mega Man X6 Falam Nhe Você pode manipular O sistema Se souber quais Os efeitos De cada fase E quais fases Os efeitos Afetam E sim Eu posso manipular O sistema E facilitar Algumas coisas Com os efeitos Menos retardados Mas Isso faz o jogo Ficar bom Não Sério Isso deixa o jogo Mais divertido Pra você Você prefere Escolher a fase E se divertir Poder passar ela Sem se preocupar Ou ficar pesquisando Quais os efeitos Vão te ferrar Menos Em qual fase Que porra é essa Eu consigo evitar Os bugs Do Sonic 2006 Mas isso torna O jogo bom Só porque eu consigo Desviar de algo Que não deveria Estar ali Não Eu não quero Ficar manipulando O jogo Só pra conseguir Me divertir Um jogo Deve ser Divertido E jogável Da forma Que os desenvolvedores Criaram o jogo E só pra constar Sim Eu sei que no Mega Man X5 Você deve morrer Até as 11 horas Pra ganhar Todas as partes equipáveis E eu acho Isso retardado Também Agora X5 Foi inteligente O suficiente Para fazer um jogo Possível Para todos os personagens Não importando Como você joga Eu queria muito Poder jogar Mega Man X6 E me divertir Mesmo que eu tivesse Que manipular Algumas coisas Porque no Mega Man X5 Eu tenho que dar uns pulos Lá pra poder ter tudo Mas tem tantas outras coisas Que te ferra Que não tem graça Nenhuma X3 É bem melhor Que o X6 Mas ainda assim Eu fico longe Desse jogo Porque Não É simplesmente Malek A dificuldade Do jogo Não é problema Nenhum Pra mim Desde que a dificuldade Seja justa Agora A dificuldade Não é simplesmente Encher de inimigo E falar Que Olha só Isso é difícil É um jogo Mais difícil Que a gente criou Aham Aham Da onde que Pular de um lugar Onde eu tô cego E morrer É dificuldade Pra mim Isso não é dificuldade Isso é sorte Eu falava que o X6 Era ruim Porque eu já vi o jogo Muitas vezes Em vídeos E como as pessoas Passavam raiva Com esse jogo Então Eu meio que criei Uma opinião Do X6 Que o jogo Era ruim Só que eu pensei Não Eu tenho que jogar Primeiro Pra ver se é diferente Vai que é diferente Pode ser diferente Eu posso Me dar bem com o jogo Mas Não Eu infelizmente Não dou conta Desse jogo E eu não pretendo Perder mais tempo Com ele Eu vou jogar Starbound Falou Ah Ok Seria injusto Eu falar merda De um jogo E não tentar Pelo menos Apontar Alguma coisa Positiva Desse So Primeiro A trilha sonora De X6 É a melhor Coisa do mundo Eu acho que O X6 Ficaria entre as Dez melhores trilhas sonoras Dos jogos É Tem dois Mega Man Nessa lista Não é Não é minha culpa A lista é minha Então eu faço O que eu quiser Ok Outra coisa boa É o sistema de partes É só você salvar O Replode Que tem aquela parte E você ganha ela E pra você equipar Você tem que ter Uma quantidade certa De Nightmare Souls Eu gosto da sensação De progresso Quando você mata Os inimigos E ganha um material E Tipo Dá uma sensação De RPG Se não fosse pelo fato Dos Replodes morrerem Permanentemente Junto com as partes Importantes Daí É Se não fosse isso Eu acho que seria O melhor sistema de partes De um Mega Man Mas A ideia É muito boa E eu É muita É um desperdício Muito grande De material Cara Podia ter usado Esse sistema Em outros Mega Mans As armaduras do X Tem um visual interessante Elas não são tão úteis Assim mas Elas tem um visual interessante Falando no X Ele tem agora Um Sabre Apesar de lento e fraco É uma ideia Interessante também Coincidentemente Os dois piores Mega Mans Da série X O X tem o Sabre Por que? É estranho Mas Parece que foi de propósito E isso me deixa com raiva O Zero no X6 É a melhor encarnação do Zero Só perdendo pro Zero Do Mega Man Zero 3 Caraca Nessa frase teve muito Zero Agora ele tem um combo diferente Que parece mais rápido E mais forte do que antes E é basicamente isso Infelizmente Todas essas coisas boas Do X6 Não salva o jogo pra mim Porque É muitas outras coisas Que Me deixa muito mais puto Com esse jogo E Simplesmente não dá vontade De continuar jogando Eu não considero Esse jogo aqui A pior coisa do mundo Mas Entre os Mega Man X É Eu acho que o Mega Man X6 É a pior coisa do mundo Agora uma coisa interessante É que Esses pontos positivos Foram o que me incentivou A dar pelo menos Uma chance Pro X6 E eu acho que Isso já significa Alguma coisa Talvez em um futuro distante Eu volte pra esse jogo Apenas pra tentar Ver se eu consigo Dar conta das coisas Agora Porque Puta que pariu Esse jogo tem problema Vocês já entenderam isso E Eu não vou fazer Let's Play Desse jogo Ok Não importa Não importa É simplesmente Muito irritante Pra mim E mesmo que eu Decida fazer um Let's Play Desse jogo Provavelmente Provavelmente Foda-se Simplesmente Foda-se É isso pessoal Eu espero que vocês tenham Entendido o meu Sentimento pelo X6 Se você gosta do X6 Muito bom Bom pra você Sério mesmo Jogue o X6 E aproveite esse jogo Se pra você é bom Ok Eu não Eu não aguento esse jogo Ok Eu não aguento Pra mim o conceito De dificuldade Não é simplesmente Insta-kill Ou coisas aleatórias Acontecendo Dano foda Que você toma Entendeu É muitas outras coisas Pra mim Eu acho que a dificuldade De um jogo Ele tem que Ser inteligente Entendeu Então Yeah É isso que eu tenho A dizer pra vocês Sobre o X6 Me desculpe Se vocês esperavam Let's Play do X6 Aqui Mas infelizmente Não vai acontecer Ok Próximo Let's Play De Mega Man Vai ser Mega Man Zero Eu vi que muita gente Perguntou isso E eu já falei isso No meu Let's Play Mas confirmando Mais uma vez aqui Pra ninguém ficar Perguntando de novo Vai ter Mega Man Zero E eu vou terminar A série de Mega Man Só no ZX Adventure Então Yeah Tem muito jogo De Mega Man Ainda pra gente ver aqui É isso aí pessoal Muito obrigado por assistir E até o próximo vídeo Falou E até o próximo Amém. Amém. Ah, eu não esperava do final ficar tão medonho assim, é... Eu acho que eu tô jogando muito Undertale. É melhor eu parar de jogar esse jogo. Ou não, né? Porque Mega Man X6 é uma bosta e faz eu pensar essas merdas. Vocês já viram isso? Porque o Zero agora, ele morreu nesse final, ok? Ele morreu, é o final ruim pro Zero. Porque ele tá preso. Porque ele foi ser bonzinho. Porque eu fui ser bonzinho com o jogo. E as pessoas ficam falando que é bom. Não é bom porra nenhuma esse jogo. Fucking...